Música Sou a professora Ana Paula, professora de língua espanhola e literaturas hispânicas do curso de Letras Português e Espanhol da UFMT e orientadora pedagógica dos cursos de espanhol oferecidos pelo programa de extensão do Instituto de Linguagens. Neste ano de 2020, o nosso curso está completando 22 anos de fundação. É um curso de licenciatura, ou seja, licencia professores para atuarem na educação básica do sexto ao nono ano do ensino fundamental e no ensino médio. É um curso de licenciatura dupla, o que quer dizer que os professores que formamos entram no mercado de trabalho habilitados para atuarem como professores de português e de espanhol. Com relação às instalações físicas, o nosso curso ocupa o espaço do Instituto de Linguagens, que abriga outros quatro cursos de Letras, que são Literatura, Português e Inglês, Português e Francês e Libras. O Instituto de Linguagens está instalado em dois grandes edifícios, que contém auditórios e amplas salas de aula equipadas com computadores, equipamento de som, projetores, telas de projeção, internet e as adaptações necessárias para as aulas de Libras. Contamos ainda com o Laboratório de Informática, à disposição dos alunos para as atividades de pesquisa e preparação de trabalhos, e o Laboratório de Línguas, espaço destinado à prática oral, auditiva, visual, tanto em língua portuguesa como em línguas estrangeiras. Por ter um curso de licenciatura dupla, podemos dizer que a nossa grade curricular é formada por dois grandes núcleos de saberes, o de português, que comporta disciplinas de língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa e linguística, e o núcleo de espanhol, que abarca disciplinas de língua espanhola e literaturas hispânicas. Por tratar-se de um curso de formação de professores, a nossa grade curricular também contempla disciplinas de cunho pedagógico, tais como didática, metodologia de pesquisa, psicologia da educação, organização e funcionamento da educação básica e libras, a língua brasileira de sinais, pensando na necessidade de formar professores capazes de lidar com alunos com necessidades especiais. Os estágios supervisionados de português e espanhol nos terceiro e quarto anos do curso são os espaços para a experiência profissional. É o momento em que nossos estudantes se aproximam das diferentes realidades de ensino e têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, atuando como professores regentes. Ainda durante o curso de graduação, nossos estudantes têm a possibilidade de se envolver em atividades de pesquisa por meio da participação nos grupos de estudos e nos projetos de pesquisa dos professores, e em atividades de extensão, como é o caso dos alunos que trabalham como professores ministrantes dos cursos de português e espanhol oferecidos pelo programa de extensão do Instituto de Linguagens. Ao finalizar o curso, muitos de nossos licenciandos ingressam como pesquisadores em nível de mestrado em nosso programa de pós-graduação em estudos de linguagem. Bem, com relação ao campo de atuação profissional dos formados em letras, português e espanhol, é claro que o foco principal é formar professores de português e espanhol aptos a atuar em diferentes realidades de ensino, como em escolas públicas e privadas, em cursos de idiomas e em cursinhos preparatórios para os exames de ingressos em universidades e concursos. No entanto, para além dos campos do ensino e da pesquisa, o curso de letras português e espanhol possibilita que os licenciados atuem em campos secundários, trabalhando como tradutores de textos e documentos, intérpretes em apresentações simultâneas, revisores e editores de texto, elaboradores de materiais didáticos para escolas, cursos e concursos, e como elaboradores de questões para exames. Espero que esta breve apresentação tenha despertado em vocês o interesse pelo nosso curso. Desejo a vocês uma excelente participação no evento UFMT de Portas Abertas. Sejam muito bem-vindos. Quem sabe, em breve, nos encontraremos pelos corredores do Instituto de Linguagens. Até breve!